Pessoal, a XRP está vulcânica. Na minha leitura, na próxima vez que a XRP estressar essa LTB linkando todos esses topos descendentes aqui da Grande Cunha no patamar de 0,63, 0,64, ela vai estressar para romper. E se romper, ela precisa guardar uma proporcionalidade dimensional com a base da acumulação. Então, facilmente a XRP vai buscar algo próximo a um dólar, que seria os cumes dessa congestão aqui. Aqui, com certeza, ela travaria, porque isso aqui está na memória do mercado, esse patamar congestional aqui foi um suporte, ficou pipocando aqui e agora vai ser uma resistência. Ela deve ficar um bom tempo pipocando em torno de um dólar. Mas é para lá que a gente está indo. Não subestimem a XRP. Ontem, no apagão global, em que instituições financeiras basicamente não conseguiam fazer nada, muita gente seguiu transferindo riquezas por meio de ecossistemas da Web3, como a XRP. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a Atom LTC, que tem muita gente pedindo, a Vax, Total 2, Solana, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.